De Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor, parte 18 Pelas montanhas vais como vem a brisa, ou a corrente brusca que baixa da neve, ou melhor, tua cabeleira palpitante confirma os altos ornamentos do sol na espessura. Toda a luz do Cáucaso cai sobre teu corpo, como numa pequena vasilha interminável, em que a água se muda de vestido e de canto a cada movimento transparente do rio. Pelos montes, o velho caminho de guerreiros, e embaixo, enfurecida, brilha como uma espada, a água entre muralhas de mãos minerais. Até que tu recebes dos bosques, de repente, o ramo ou relâmpago de umas flores azuis e a insólita flecha de um aroma selvagem. Amém. 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 Amém.